O Aruar foi condenado 4 meses de prisão Olá, eu sou Mose emocionante, tudo bem contigo? Se está tudo bem, inscreva-se no canal e deixe seu like Vamos à novidade de hoje Mas atualizei, portanto, dia 2 de janeiro deste mês O Aruar foi solto, pagou uma calção que não preciso deixar ficar Porque tinha que responder em liberdade Hoje voltou ao tribunal e foi condenado 4 meses de prisão O Aruar foi condenado 4 meses de prisão Já já eu vou explicar, segurem que eu vou explicar Já já eu vou dar mais detalhes da condenação dos 4 meses, não é? Foi condenado por condução ilegal Condução ilegal Vocês não aprenderam com o Tim Fred aqui? Olha, ele foi condenado 4 meses Condução ilegal E quero dizer uma coisa, jovens Conduzir ilegalmente vicia Não aconselho Não Não aconselho Não, juventude Eu não aconselho Conduzir ilegalmente vicia Eu vou trazer mais detalhes aí Eu vou explicar, vou explicar daqui a pouco É? Parece boa pessoa hoje Quem? Desculpa Esse dia parece que sou eu Esse aí, esse aí Ah, então vou falar do meu Parece boa pessoa É boa pessoa hoje Passagem de tua mulher está cá, não é? Mano, já disse que está por aqui Sim, está por aqui Aqui aonde? Está por aqui Já vocês sabem que ele é casado A mulher dele vive na beira Mas este Natal, uma vez que ele não foi Mandou a mulher para Maputo Está em casa Está em casa, sim Está em casa Estão cuidado, vizinhas Nada de tentarem pular muro Pensarem que ele está sozinho Ó, madame Está aqui, Maputo É ir passar Natal De fato, sim De fato, né? Mas tipo, no assunto Falarmos aqui É mais jof, é particular Ah, particular Falarmos comigo Não vai praticar Aqui tem segredo Como falaste comigo É off, é segredo O livro não tem segredo Falarmos, é off Bater o papel off Aqui também Mas vou dar um segredo Para dar uma sacada E o ganho ainda diz Poxa, eu não vejo a hora dela passar Para até empatar tudo Mano, não está a meter água Não falei isso Não está a meter água Não está a meter água Mano, não está a meter água Familiar está a ver com o grau Simpiano Está a ver, está a conversar Simpiano Ah, Simpiano Cara, a ver está a conversar Está aqui Não falei isso, mano Está bom, mas fala assim Ó, quer mandar para atacar Cibiano, está bom Chico Chico aqui Mas está bom, Cibiano Familiar está a ver com o grau agora Mano, você Você não disse que a Matamos está aqui Tá, porque para começar Tá bom, vamos lá Deixar ela sair com o papai Eu disse que está aqui Você falou comigo é off Está aqui, sim Chegou o dia Chegou aqui Não Dia 10, dezembro Falamos já off Sim, 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 sim Falamos Então, você pode estar importado Mas na porta eu não falei Essa parte Mas não está a aumentar coisas Ah, primo Familiar está a ver com o grau agora Você me disse que a Matamos está cá Desde dia 10 É pastor pintor amarrado Não vejo a hora dela Agora que Eu não falei isso aqui Mas não fica bem Mas está para saber Como está Familiar está a ver com o grau Familiar Isso, mas não vai ter água Isso, é malário que não falei Tá bom Não fica bem Não fica bem Não falaste, né Ok Não disseste que não vejo a hora dela dar grau Que você tem empatado as cenas em casa Não falaste Não falei Tá bom Tá bom Não falaste Ele vive sozinho aqui, é uma puta Mas dá-me seu veio para passar o Natal Tá bom Não falaste Ok Desculpa, eu vi mal essa outra parte Não falei isso Familiar estão ligados ao programa Não falei isso, mano Também Ele não falou nada, brincadeira Eu que ouvi mal Ele só disse que você chegou dia 10 Ainda está aqui Ainda não foi para casa Não disse E queria que você basasse Esta última parte eu aumentei Cunhada Esta última parte eu aumentei Esta última parte Ah, é brincar É só brincar Eu bato papo Eu bato papo Exato, eu vou brincar Não bato papo Não bato papo De fato, é isso aí Eu já estou falhada Não, mas já estou a inventar Eu sei, eu sei que inventou Você sabe que eu gosto de brincar Eu sei, eu sei Este fim eu inventei, não é? Mano, você falou assim Isso eu não falei Isso é verdade Isso é Sim, sim Você inventou essa parte Não sei lá que eu inventei Você inventou Não sei eu que inventei Ele não falou Vamos lá estrear Mostra do baile Vamos a Mostra do Baile